Eu vou lançar uma mixtape Charles VT, tá ligado? Agora no começo do ano, pai. Vai começar os drops. Charles VT! Eu ainda não tenho a data exata. Ele é foda. Mas vai rolar. Charles VT. A capa já tá pronta e as músicas tudo já estão prontas, entendeu? Só a questão de distribuir mesmo e vai sair. É isso, é isso. Os pirata do rachixe. E coroa voadora não pode esquecer. Coroa voadora dia 5. Hoje já é... Dia 5, videoclipe novo. Dia 5 agora. 31. Máquina de tendência vai pegar 100k em um mês. Na raça. E hoje, quem quiser ver uma pirataria hoje... É muita raça. Saiu o trampo do meu bando ali, ó. 100 mil em um mês. É foda. Eu tô feliz demais. Olha, família, vocês é casca. Foda. E aqui vai começar o vídeo. Por isso, mano, que eu vou fazer todas as perguntas, tá ligado? Aqui, independente da galera ter mandado o superchat ou não. Porque, mano, é uma galera que acompanha, velho. Tá ligado? É a galera que tá junto, mano. É a galera que tá fortalecendo, tá ligado? Tem bastante gente, mano. Tá ligado? Isso que é o corre, né, velho? É, mano. Tipo, formar essa fanbase aí da melhor forma. Lógico, tá ligado? E de dar o salto pra galera. Eu também sempre tento dar atenção lá no meu Instagram. Responder os caras lá, mandando os áudios pros caras, pô. Não, isso é foda, pô. Isso é foda. Fazer o público abraçar... Acho nosso público da hora, mano. Nosso público, tipo, ele não fica muito de gracinha. Eles são mais, tipo, querendo trampo, tá ligado? Acho isso da hora. Quer som, né? Acho isso foda. É, a todo momento eles querem som, mano. Acho foda. Da hora. Foda, cara. E aí, pai? Quer falar alguma parada? Não, é isso mesmo, família. Tá ligado? MP7 é o rajadão. Tamo aí, ó. Guarda os podcasts. Mais uma vez aí, ó. A divulgação do Google. CH14 e o Goblin. Não, a gente vai soltar a equipa ainda, ó. A gente vai fazer as perguntas aqui. Cascão. Tá ligado? Não vai acabar agora não, viado. A gente vai fazer as perguntas aqui ainda, pô. Pode ficar de boa. Tá ligado? Outinal, outinal. É isso mesmo. Quer que ele apareça aí pra dar um salve? Pode aparecer, pô. Dá um salve aqui, Casey. Cheguei, cheguei, cheguei. Pode aparecer, caralho. Pode aparecer aí. Saiu aí, Cascão, aí. Ele é caldo. Ali, ali. Fica ali mais próximo, pai. Ele é caldo. Do lado do Acal. É a tropa do futuro. Pode acessar aí que... Basta. Cascão. Procura aí no YouTube agora. Saiu hoje. A hora. Lá a hora. Pra hora. Cascaria foda. Videoclipe foda.